Bom, ao invés de extremos locais, vamos falar agora de extremos absolutos de uma função de duas variáveis. Para a função de uma variável, quando a gente ia para extremos absolutos, a gente limitava num certo intervalo fechado. Isso aí servia para garantir a existência de máximos e mínimos absolutos. Para funções de duas variáveis, a gente vai limitar a certas regiões do plano. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma função de duas variáveis, que o gráfico seria um paraboloide, só que ao invés de olhar no plano todo, eu estou olhando só em cima dessa região quadrada aqui do plano x, y, com o x e o y entre menos 2 e 2. A razão para isso é que a gente vai ter de novo um teorema do valor extremo, que diz agora para funções de duas, ou na verdade, vale até para mais variáveis, se ela for contínua numa região R, no caso aqui, como é de duas variáveis, uma região R do plano, que for fechada, fechada aqui nesse contexto significa que inclui a fronteira, então, aqui nesse exemplo, eu estou aqui num quadrado aqui do plano, e eu vou incluir os pontos da fronteira do quadrado, ou seja, as laterais do quadrado vão estar inclusas. Ilimitada significa que uma região que não se estende infinitamente em nenhuma direção, ou, mais especificamente, uma maneira mais formal de dizer isso, é que você consegue achar um disco, nem que seja muito grande, no qual toda a região cabe lá dentro, ok? No caso aqui, um quadrado, se eu pegar um disco grandezinho aqui, cabe dentro, ok? Então, se eu estiver numa região assim, fechada e limitada, esse teorema garante que a função vai ter máximo absoluto e mínimo absoluto dentro da região, ok? Só que agora, para achar os pontos, a gente tem que saber que os extremos absolutos vão estar ou em extremos locais, no caso aqui eu teria um mínimo local em algum ponto lá dentro do quadrado, ou pode também estar em pontos da fronteira, aqui no caso, se eu olhasse no plano todo, não teria um máximo essa função. Mas, quando eu estou olhando só aqui dentro do quadrado, se eu cortar o paraboloide ao longo desse quadrado, vai formar essas curvas aqui, dá para ver que tem alguns pontos aqui que são pontos de máximo, né? Já não são pontos de máximos locais, porque se eu continuasse para fora do quadrado, aqui continuaria subindo, então não formam aquele picozinho típico de extremos locais, mas acabou sendo o máximo simplesmente porque minha região acabou ali, então a função ia subir mais, mas eu limitei minha região, e aqui ele ficou o maior valor que ficou dentro da região, ok? Então, para achar os extremos absolutos, a gente vai ter que fazer isso, achar todos os extremos locais, mas só os que estiverem dentro da região, se eu achar um extremo local aqui fora, não me interessa, ok? E aí depois a gente tem que analisar o que está acontecendo ao longo da fronteira, porque pode ter algum ponto perdido lá na borda, ok? Então, vou fazer logo um exemplo. Eu estou dando essa função aqui, e eu quero achar os extremos absolutos dela nesse retângulo aqui, que o x vai de 0 a 3 e o y de 0 a 2. Para resolver isso, o primeiro passo é achar os extremos locais. Então, faz como a gente estava fazendo antes. Pega a função, calcula as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, igual a 0, vai cair no sistema de equações, simplifica, resolve. Dessa primeira aqui, por exemplo, eu tiro que x é igual a y, quando eu jogar na segunda, aliás, desculpa, na segunda já estou tirando direto que o x é igual a 1, então, isso aí vai me dar o ponto 1. E o ponto 1, mais ou menos aqui, está dentro da região, né? Se tivesse dado algum ponto fora da região, eu descartava ele, só me interessa o que estiver dentro da região. Então, está aqui. Esse aqui é um candidato a ser um ponto de extremo. Mas, ainda me falta analisar o que acontece na borda, né? O que a gente viu que pode acontecer dos extremos estarem na borda. Como que a gente faz essa análise? Bom, eu vou... Como aqui é um retângulo, ok? A borda, na verdade, é formada por quatro curvas distintas. Então, eu vou ter que, nesse caso, analisar cada uma separadamente. Eu vou chamar esses segmentos de 1, 2, 3 e 4 e analisar cada um. No segmento 1, o que acontece no segmento 1? No segmento 1, o x varia de 0 a 3 e o y está sempre em 0, né? Ok? Então, se o y está sempre em 0, quando eu jogar lá naquela função, vou jogar no y igual a 0, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece, sobra só uma função só de x. Vai ser f de x igual a x quadrado, com x variando de 0 a 3. Bom, função x quadrado, vocês já conhecem, né? Então, sabem que o único extremo vai ser na origem. Então, vai ter um ponto crítico na origem, quando x é igual a 0 e o y já era 0. Só que, como eu estou limitando o x, então, eu estou analisando o extremo disso aqui no intervalo, eu tenho que lembrar sempre de olhar também nas extremidades do intervalo, né? O 0 eu já olhei, então, vou ter que olhar também o 3. Então, o ponto onde o x é 3 e o y é 0 também vai ser um ponto crítico, um possível candidato a ponto de extremo. Por enquanto, eu estou só coletando os pontos, ok? Depois a gente analisa eles. Vamos para o segmento 2. No segmento 2, o que acontece? No segmento 2, agora o x está fixo em 3 e o y está variando de 0 a 2, né? Ok? Então, pega o x igual a 3, substitui lá na função, simplifica, a função vai virar isso aqui. Então, aqui, então, virou uma função em que o x está fixo em 3 e o y está livre. Então, tem uma função só de y, acho os extremos dessa função. No caso aqui, é uma função linear, não vai ter máximo nem mínimo local, mas como eu estou olhando no intervalo, as extremidades do intervalo sempre são pontos críticos, sempre são possíveis pontos onde vai ter máximos e mínimos. Então, eu tenho dois novos pontos críticos, que vai ser o x igual a 3 com y 0 e x igual a 3 com y 2, seriam justamente esse ponto e aquele ponto ali, ok? E assim vai. Olha a região, o segmento 3 agora. No segmento 3, o que a gente vai ter? Olhando lá na figura, só vamos ver que naquele segmento 3, o y está fixo em 2 e o x vai ter valores entre 0 e 3. Pega y igual a 2, joga lá na fórmula da função, depois que simplificar, vai dar isso aqui. É uma função do segundo grau, então, pode ter extremos locais. Então, calcula a derivada, vai dar isso aqui, igual a 0, você acha x igual a 2. Então, x igual a 2 com y igual a 2, esse ponto aqui, 2, 2, é um ponto crítico, vai ser um extremo local. Mas, depois, lembra de também sempre pegar as extremidades do intervalo. Então, vou ter também o ponto 0, 2 e o ponto 3, 2. Está aqui. Então, naquele segmento, eu tenho três pontos críticos. No segmento 4, volta lá na figura, você vai ver que no segmento 4, o x está sempre em 0, o y vai estar entre 0 e 2. Joga x igual a 0 na fórmula da função, simplifica, vai sobrar 2y. 2y, a derivada nunca vai ser 0, então, não vai ter nenhum extremo local. Mas, de novo, como eu estou no intervalo fechado, eu tenho que pegar os pontos da extremidade. Então, vou ter também o ponto 0, 0, que a gente já até tinha antes, e o ponto 0, 2. Ok? Então, olhando cada segmento, eu obtivei vários pontos críticos, que vão ser meus possíveis candidatos aos extremos. Ok? Como a gente está procurando extremos absolutos, eu não preciso realmente fazer teste da derivada segunda, ok? Mesmo porque ele só valeria para esse ponto aqui, que foi o ponto de extremo local, os pontos das extremidades, não vale o teste da derivada segunda. Ok? Mas eu não preciso fazer nada disso. Como eu só estou querendo achar qual é o maior possível valor da função e o menor possível valor, eu já sei todos os pontos que talvez isso aí aconteça. Tudo que eu preciso fazer agora é simplesmente calcular o valor da função em cada um desses pontos. Ok? Então, pega todos os pontos que a gente achou, calcula o valor da função em cada um deles, faz as contas e você vai achar... Ops. Vai achar esses valores aqui. Ok? E agora é só ver qual é o maior e qual é o menor. E aí está claro, né? O 0 é o menor deles, então vai ser o mínimo absoluto, que na verdade ocorre em dois pontos, na origem e no ponto 2,2. E o 9 é o maior valor da função, o máximo absoluto, que acontece no ponto 3,0. Ok? E aí acabou o problema, está resolvido. Esses outros pontos aqui, então, são pontos onde tem, tipo, um extremozinho local, mas como eu estou interessado só nos absolutos, então, não me interessam. Bom, então é isso. Esse problema não foi tão difícil, porque apesar da minha fronteira ter quatro pedaços distintos, que então exigiram quatro análises separadas, cada pedaço da fronteira do retângulo era simplesmente um segmento de reta, então não é nada muito complicado. Além disso, eram segmentos horizontais e verticais, que é mais fácil ainda. Se eu tiver uma região com uma fronteira mais complicada, como é que eu faço? Um método é parametrizar a fronteira, se não for uma curva tão complicada, por exemplo, se minha região for um disco, a fronteira vai ser um círculo, um círculo é fácil parametrizar com cossenos e senos, então parametrizar aquela curva em termos de um parâmetro t, por exemplo, e aí analisa, substituir o x e o y em termos de t na fórmula da função, vira uma função só do parâmetro t, e aí trata como um problema de função de uma variável, na análise só da fronteira. E no interior, acha os termos locais. Na próxima aula, a gente vai ver um método mais prático para analisar essas fronteiras aí, no caso de funções de curvas mais complicadas, que são os chamados multiplicadores de Lagrange. Então é isso, parar por aqui por enquanto.